É agora, hein? Vai passando, viu? Mas vamos lá. Tenho uma terceira também por você. Obrigado, meu irmão. Deixe a bênção. E parabéns, sou o torcedor. Obrigado, viu? Dá um beijinho aqui. Mas você não passou aquele perfume hoje, não? Passei não. Aquele? Aquele lá. Passou não, viu? Fala, galera. Vamos começar agora mais um vídeo. Vou fazer pra vocês um vlog mostrando um pouquinho aí do meu dia a dia de competição. Estou em Fortaleza, Ceará. Vou lutar daqui a pouquinho Fortaleza Open. A minha categoria tem três lutas. Hoje é sábado. Vou fazer a luta de kimono e amanhã a gente vai fazer também o sink mono. Beleza? Então vou mostrar pra vocês todo esse dia de competição. Vocês conhecerem um pouquinho aí. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba desse conteúdo. Vou tentar transmitir aí tudo o que eu faço. Vocês vão poder assistir também um pouco das minhas lutas. Então, já pra começar, deixa aí o like nesse vídeo e se inscreve no canal. E vamos nessa. Vamos dar uma olhada aí na estrutura da competição primeiro. Depois, partir pra briga. Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza, natural de Fortaleza. Hoje eu moro em São Paulo. E uma curiosidade aí é que já fazem quatro anos que eu não luto aqui na minha cidade, né? Eu fui pra São Paulo em 2020. E o meu último campeonato foi esse campeonato aqui. Em 2019 eu fui campeão do Fortaleza Open. Então hoje a gente vai em busca aí do bicampeonato. Então vamos dar uma olhada aí como é que tá a Arena de Guerra aí. Pra fazer o reconhecimento do campo de batalha. Chega aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E agora é amanhã né Não vou nem corrigir os erros ainda Vou focar no amanhã Que a gente tem mais Mais uma competição Sem kimono Então vou deixar pra corrigir os erros Só na segunda-feira Assistir, assistir as notificação E ver o que eu ia fazer o que eu ia ter feito diferente E é isso galera Sem histórias tristes Medala de prata aí hoje Mas amanhã com certeza Vamos dar a volta por cima E não vamos deixar o ouro escapar dessa vez Fechou? Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Wow, Eli You're doing great Salve, galera Acabei de fazer a minha final aí no Sem Kimono Hoje consegui o ouro, graças a Deus Como eu havia prometido aí ontem Voltei com sangue nos olhos e consegui dar a volta por cima Foram duas lutas, duas finalizações A primeira ali eu consegui finalizar no Mata Leão Fiz mais o meu jogo por cima Passagem de guarda Estava trabalhando bastante aí As passagens mais coladas Tipo, meia guarda Passagem cinturada E eu consegui aplicar isso ali na hora da luta Quase saiu a finalização também de virilha Mas o adversário acabou segurando um pouquinho Fui para as costas e consegui finalizar E a minha final eu consegui fazer uma finalização ali de leg lock Estava preparando uma chave de calcanhar Mas aí o adversário usou as pernas Eu consegui uma boa finalização E o desempenho de hoje foi muito bom, né? Gostei Não tomei nenhum ponto Não tive assim nenhum susto ali na hora das lutas E agora é continuar trabalhando firme Corrigir os erros Agora sim vamos assistir as lutas de ontem, do sábado Que foi a luta de kimono E hoje também Para ver o que a gente pode estar melhorando E com certeza estou bem ansioso Para as próximas competições Vamos trabalhar bastante firme aí Para chegar cada vez melhor Uma versão cada vez melhor E como vocês sabem, né? Fortaleza aqui é a minha terrinha natal Hoje também tive aí uma torcida especial Mostrar um pouquinho para vocês aqui Hoje tive a torcida da minha mãe A minha mulher aí mais uma vez Acompanhando todos os campeonatos E o meu pai também que está aí Filmando as lutas aí atrás Então eu queria deixar aí Essa mensagem, né? Que ninguém é campeão sozinho, né? Então é muito importante Que a gente faça a nossa parte Mas que também A gente tem que ter o suporte Para outras pessoas poderem ajudar a gente A alcançar os objetivos E estou muito feliz Pela conquista de hoje aí Foi muito massa Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Oss É Tchau 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 Tchau